15 dividido por meio. Resposta correta, 7,5 ou 30? Segura essa dica. Tudo que nós dividimos por meio tem como resultado seu dobro. Então, é como se eu multiplicasse 15 vezes 2, que é igual a 30. Bugou aí? Veja como que fica. 15 dividido por meio. Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, nós vamos ter 15 dividido por 1 sobre 2, ou seja, meio. Na divisão de frações, permanece a primeira. Inverte o sinal de divisão para a multiplicação e inverte a segunda, né? 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1, ou seja, 15 vezes 2, 30. 30 dividido por 1, 30. Por isso, a dica. Tudo que nós dividimos por meio tem como resultado seu dobro, ou seja, basta multiplicar por 2. E aí, já conhecia essa dica? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber.